abençoados, eleitos, amados, toda sorte de bênçãos para vocês, meus amados irmãos. Sejam todos bem-vindos aí. Para quem não me conhece, eu sou o irmão André Palhares. Estou aqui para mais um vídeo, mais um conhecimento, mais um alimento espiritual aí, né? Amém? Agradeço a presença de todos vocês e tem alguns irmãos aqui que eu vou agradecer também aqui, né? Por estar aí participando aí do nosso canal, por ter se inscrito aí no nosso canal. E se eu falar o nome de alguns aqui que ainda não se inscreveram, eu peço aí, meus irmãos, meus irmãos, se inscrevam aí, nos ajudem aí, amém? E não esqueçam de dar os seus likes, amém? Meu irmão Manuel Pereira, e ele disse, glória a Deus, Deus seja louvado por esse ensinamento glorioso. Glória a Deus, meu irmão, graça e paz. Realmente a graça de Deus é um ensinamento glorioso, ensinamentos que nos tiram da treva do entendimento para a luz do entendimento, né? Meu irmão Adair Souza, ele disse, graça e paz, irmão André, tamo junto. Grande abraço, Curitiba, Paraná. Meu irmão Adair Souza de Curitiba, Paraná. Meu irmão Adair, anuncie o canal do irmão André em Curitiba, Paraná, para que mais pessoas venham conhecer aqui o irmão André, amém? Agradeço a todos vocês aí de Curitiba, Paraná, agradeço o irmão Adair Souza aí, amém? Você é muito importante para esse canal aqui, meu irmão. É vocês que fazem esse canal crescer a cada dia mais aí, amém? Meu irmão Ailton Xerém, ele diz, esse sistema religioso está caindo. É, meu irmão. Na verdade, sim, esse sistema religioso está caindo, sim. E, como eu sempre digo, não é a vontade do irmão André acabar com essas igrejas, não. Eu falo por minha pessoa. A minha vontade é que esses pastores aí venham se converter no entendimento da graça de Deus. Venham ensinar a graça de Deus aí aos seus irmãos aí, nessa visão clara que a graça de Deus nos mostra. Eles sempre nos condenam. Preterista, vocês são preteristas, sim, amados. Mas a visão preterista é a visão mais correta que tem para a interpretação bíblica, amém? Então, eu espero que vocês venham aí também se converter nessa visão preterista, igual eu, o irmão André e vários outros irmãos estão aí ensinando aí. Existem muitos canais aí, existem muitos irmãos. Eu já tenho um tempinho aqui na graça de Deus e já estou vendo esse movimento muito grande já e está crescendo a cada dia mais. Cada dia mais pessoas, cada dia mais canais se abrindo aí para ensinar a graça de Deus. Glória a Deus por isso. Então, esse sistema religioso, ele chegará um dia, né, que é, a minha visão já vê que chegará um dia que esses pastores vão ter que se render à graça de Deus. Vão ter aí que se converter à graça de Deus. Vão ter que começar a ensinar a graça de Deus aí para os seus irmãos das suas igrejas. Então, eu vou ter que fechar essas igrejas. Porque o povo está abrindo os olhos, o povo está acordando da cegueira espiritual. Amém? Isso não é profecia do irmão André não, tá? Para depois vir uns aí falar, o irmão André agora está fazendo profecia. Não. Isso é conjectura segundo a visão que eu estou vendo aí do dia a dia. Está vendo um crescimento muito grande aí, né, dos adeptos aí, a graça de Deus. Então, é isso aí. O sistema religioso está caindo. Espero que esses pastores acordem. Vanderlei Anderson disse certíssimo. Muito obrigado, irmão, pela sua participação. Kelly Silva disse, glória a Deus, graça eterna. É, minha irmã. Tem alguns aí que dizem que não é interna, que acabou em 70. Outra hora eu vou fazer um estudo sobre isso aí, tá? Estamos juntos aí. Muito obrigado aí, minha irmã Kelly Silva. Wellington Lima, ele disse, meu irmão, quase que eu não ia nem abrir seu vídeo. Tudo por conta do título. Acho que se tivesse colocado uma interrogação, ficaria bem melhor. Mas, também quero dizer que gostei muito do estudo. Graças a Deus por você ter aberto o vídeo, mesmo faltando essa interrogação. Então, realmente eu errei. Realmente, o ponto, vírgula, a interrogação faz muita diferença, né? Num tema de vídeo aí. Faz muita diferença. É, foi um erro meu, amado. Mas, é obrigado que tem irmãos como vocês aí, perdão. Graças a Deus que tem irmão como vocês aí, que nos dê sugestões boas aí, né? Antigamente, eu fazia fundo musical, né? No vídeo. E, alguns irmãos, né? Estavam reclamando. Tinha até uma irmã aí, que reclamou. Tira o fundo musical, irmão André, que não tá dando pra gente entender sua voz direito. O fundo musical está abafando a sua voz. Eu tirei fundo musical e agradei a todos. Amém? Então, tem certas coisas que a gente aqui não vê, mas vocês que nos assistem, vêem que poderia melhorar nisso, poderia melhorar naquilo. Então, abençoados. Obrigado pela sugestão. É muito válida, tá? Irmão Hélio Tulima, muito obrigado. Continua conosco aí, meu irmão. Traga pessoas aí pra se inscrever no canal do irmão André, hein? Arildon Ramos de Souza. Ele disse, João vive e tem quase dois mil anos. É, verdade, meu irmão. Verdade. Se eu seguir a visão futurista, principalmente desse pastor, pelo qual eu fiz esse vídeo hoje aqui, se seguirmos essa visão priterista, realmente eu tenho que acreditar que João está vivo e tem mais de dois mil anos. Não só João, como todas aquelas pessoas que Alcha disse que não morreria até a sua vinda. Será que Alcha mentiu? Ou será que esses homens estão vivos até o dia de hoje? A gente tem que ver isso aí. Tem que procurar esses homens aí. Tem que ver onde eles estão. Pra gente descobrir o segredo dessa vivência. Que eu tenho vontade de viver até 100 anos. Até 100 anos de idade pra ver o crescimento dessa graça aí. A evolução dessa graça. Peço a Deus que me conceda aí essa graça de viver até 100 anos com saúde e mente boa pra poder ver o andamento, o crescimento dessa graça de Deus. Então, se eu for ver pela visão preterista, igual esse pastor aqui, realmente tem que acreditar que esses homens estão vivos. Então, irmão Arido Ramos de Souza, é isso aí, meu irmão. É isso aí. Continua firme conosco aí. Traga pessoa pra se inscrever no canal do irmão André aí. Amém? Traga mais pessoa pra conhecer aqui o irmão André. Então, José Abel de Oliveira, eu tô te chamando de pastor porque você mesmo se intitulou como pastor. Geralmente eu não falo o nome das pessoas aqui. Vou falar o seu nome por simples detalhes. Simples detalhes. Você aqui disse três coisas. E na terceira coisa, terceira e última coisa, você disse, nos chamou de lunáticos da internet e disse que nós lemos e chutamos o entendimento da Bíblia. Então, amados, meu amado irmão, eu não tenho nada contra a sua pessoa, te amo de coração, mas o seu entendimento está errado. Então, eu tinha que falar o seu nome pra você saber que esse vídeo é direcionado pra você, meu irmão. Tá? Botei até um tema aqui nesse estudo, que o tema é a queda de Jerusalém e a volta de Cristo ano 70 DC. A queda de Jerusalém e a volta de Cristo ano 70 DC. Que isso, meu irmão? Tudo se concretizou no ano 70 DC. É isso que eu vou mostrar pra você aqui hoje. Espera que você abra o seu coração para entender essas verdades, amados. E passa aí a ensinar os irmãos da sua igreja aí. Tá? Então, você mandou aqui um primeiro recado dizendo Paulo está refutando os preteristas que afirmavam que a grande tribulação ou o dia do Senhor já estava acontecendo. ou que Jesus já tinha vindo. Para começar, meu irmão, Paulo não está refutando preterista nenhum. Não tinha preterista naquela época. Porque Paulo estava no tempo correto. Paulo vivia no tempo correto. Ele anunciava coisas que iriam acontecer no futuro próximo a ele. Amém? Ser preterista é isso. é saber que essas coisas antigas já aconteceram. Já aconteceram. E Paulo aqui não está refutando preterista porque não tinha preterista nessa história aqui. Tinha pessoas confusas, pessoas sem fé, inescrupulosas, que estavam ali na igreja de Paulo fermentando a igreja. Entendeu? Pessoas que não têm fé gostam de fermentar. Gostam de trazer palavras que não têm nada a ver. Gostam de refutar sem ter conhecimento. Entende? Então, é isso que estava acontecendo aqui na igreja de Paulo, em Tessalônica. E a gente vai ler isso aqui. Tinha pessoas que estavam escrevendo cartas dizendo que essas cartas foi Paulo que estava enviando. Cartas dizendo que o dia do Senhor ou o dia do juízo e a vinda da segunda parousa de Cristo já tinha acontecido. Por que essas pessoas estavam agindo assim? Porque quando o Yalcha começou a dizer e ensinar essas coisas foi lá no ano 30. Até o ano 70 se passou quantos anos? 30. 40, 50, 60, 70. Se passaram 40 anos e tinha pessoas que não estavam mais com fé para esperar esses acontecimentos. Amém? Tinha pessoas ali que já se passaram 40 anos isso não vai acontecer mais. isso já aconteceu. Esse Paulo está equivocado. Esse Paulo está errado. É a mesma coisa que fazem com nós os pregadores da graça. Esses homens estão falando que essas coisas já aconteceram. Esses homens estão errados. Esses homens estão equivocados. Esses homens estão deturpando a Bíblia. Estão mudando a Bíblia. Não, abençoados. Nada disso. Nada disso. Paulo não estava refutando nenhum preterista aqui. Ele estava refutando pessoas que não tinham fé. Pessoas que estavam se infiltrando na igreja dele para fermentar a mente dos irmãos lá. amém? Igual acontece nos nossos dias de hoje. Nos dias de hoje é assim. Pessoas se infiltram no nosso meio não para querer aprender a verdade, mas para fermentar a mente dos irmãos. Amém? A gente tem que ter muito cuidado com essas pessoas. Então, segundo o Tessalonicense 2, 1, 3, Paulo diz assim, irmãos, quanto a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nosso reencontro com ele, rogamos a vocês. Então, Paulo estava pregando uma coisa, segundo Tessalonicense, entre anos 50, 60, Paulo está pregando aqui que uma coisa que iria acontecer no futuro próximo a ele, tanto que ele disse quanto ao nosso reencontro com ele. Então, ele tinha consciência que isso ia acontecer no tempo dele, porque senão ele não ia falar reencontro. Rogamos a vocês que não se deixem abalar, nem alarmar tão facilmente. Por que Paulo tinha consciência que isso ia acontecer nos dias dele? Porque a palavra aqui se trata de um suposto homem do pecado, filho da perdição. E vocês vão entender isso claramente. Rogamos a vocês que não se deixem abalar, nem alamar tão facilmente, quer por profecias, quer por pessoas que chegam se intitulando profetas e dizem que o Senhor está dizendo, fuja disso, é mentira. amém? Quer por palavras, pessoas que ficam caçando palavras na Bíblia para poder refutar o entendimento, refutava Paulo, gosto de refutar o irmão André, gosto de refutar os meus irmãos que pregam a graça, Carlos Antônio Gomes, Elcio Jesus, Geraldo Moraes, Lucas Medeiros e irmão Orlando e vários irmãos que estão aí, o André Pimentel aí, meu chará aí, tem pessoas que gostam de fermentar, não querem aprender a verdade, querem ficar caçando palavras para poder refutar a verdade para que as pessoas não deem ouvido, meus irmãos, se vocês não querem aprender, então, não assista a gente, simplesmente assim, se querem aprender, está sendo bem-vindo, eu sou um irmão fiel para você aí, e um amigo, amém? Então, Paulo está falando aqui, não se deixe alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavras, quer por carta, supostamente vindo de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado, pessoas estavam escrevendo cartas, pessoas que gostavam de fermentar, pessoas de má intenção, escrevendo carta, dizendo, ó, o dia do Senhor já veio, o dia do juízo já aconteceu, o dia do Senhor já veio, porque essas pessoas já tinham perdido a fé, porque já tinham passado 40 anos, então, a gente falava, passou tantos anos, isso não vai acontecer mais não, isso já aconteceu, esse Paulo está errado, vamos escrever carta lá fingindo que é ele, para a gente fermentar, botar um fogo aí, né, na mente desses irmãos aí que segue Paulo, para que eles, né, fujam fora disso aí, saiam fora disso aí, igual o irmão aí falou aí, o irmão pastor aí, né, sai fora desse irmão André aí, isso é coisa do diabo, ah, irmão, se o diabo fala mentira, a Bíblia diz que ele fala mentira, não é do meu lado que ele está não, tá, então, eu não estou aqui para mentir para ninguém, estou para dizer a verdade para aqueles que gostam da verdade, aqueles que amam a verdade, vem comigo, então, Paulo está falando, não deixe que ninguém vos engane de modo algum, que antes daquele dia virá apostasia, virá apostasia que significa um sujeito, virá um apóstato aí, que será revelado homem do pecado, e é um filho da petição, ele está se tratando aqui, de um homem que viria, um apóstata, filho do pecado, porque ele viria contra, né, os judeus, contra as coisas do deus de israel, e filho da perdição, porque ele é filho da perdição, aqui se trata de um romano, um príncipe romano chamado Tito, filho do imperador verspaziano, filho de príncipe, filho de imperador é príncipe, né, mas claro que isso só desenhando, o irmão ele falou, não, ele era imperador, não, ele não foi imperador, não, nessa época ele era príncipe, ele foi imperador depois que o pai dele morreu, ele foi imperador em 79, e também era irmão do domiciano, que foi imperador na época de João, do apocalipse, João sendo mais velho, e o último a morrer, né, ele pegou todos esses imperadores aí, então, irmão, Paulo aqui, né, está falando sobre um romano que viria aqui um apóstata, um homem da perdição, um homem do pecado que viria aqui contra eles, que viria aqui invadir a cidade de Jerusalém, que ia destruir a cidade, que ia destruir o templo, amém, filho da perdição, porque o pai dele foi que mandou ele fazer isso, e antes de Paulo falar essas coisas, os discípulos de Altschor, os discípulos de Jesus, também fizeram essa pergunta, quando aconteceram essas coisas, mestre? Está relatado aqui em Mateus 24, 3, vamos ler aqui, Mateus 24, 3, diz, tendo Jesus se assentado no monte das oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular, e disseram, em particular, longe do povo comum, só os discípulos em particular, e lhe disseram, dizem-nos, conte-nos, revelem-nos, nos dê um sinal, qual será o sinal? então o irmão aí falou, não, Jesus ainda não veio não, porque, Atos lá, Atos 1, 11, acho que é isso aí, disse que todos verão ele via assim como foi, e muitos ali viu ele subir, então, a pessoa tinha que ver ele descer, não é isso que está querendo dizer ele não, meu irmão, ele deu sinais, ele deu vários sinais, falei, esses sinais, eu vou ouvir, quando vocês virem esses sinais acontecerem, porque ele deu bastante sinais, esse será o dia, então, por isso, os discípulos perguntaram, qual será o sinal? Porque tinha vários sinais da vinda dele, ninguém viu ele vir, nem João, que foi o último, não viu, Paulo, nessa época, já tinha sido assassinado, Pedro, todo mundo, Tiago, jogaram lá do alto do templo, mas João foi o último a morrer e morreu por doenças próprias da velhice mesmo, doenças comuns, da velhice, ele não viu também não, porque ele não, ninguém viu com visível aparência, viram através desses sinais, quando esses sinais estiverem acontecendo, saberão que esse é o dia da minha vinda, do juízo e da ressurreição dos mortos, tanto que eles aqui pedem, qual será o sinal? Claríssimo, qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Escrito aqui, fim dos tempos, mas eles poderiam escrever, né, fim daquele pacto, porque fim dos tempos significa fim do pacto da lei para o pacto da graça, para o início do pacto da graça, a mapaula já não pregava a graça, pregava a graça e a lei, mas a plenitude da graça ainda não tinha acontecido, porque a graça ser pregada na plenitude não teria que ter outro pacto guerreano, não poderia ter outro pacto guerreano, e isso aconteceu em 70, então, verdadeiramente a plenitude da graça começou em 70 e não terminou em 70 como muitos ensinam por aí, tá, começou em 70, então, quando o templo caísse, eles tinham consciência, sem templo, sem lei, sem sacerdote, acabou-se a lei, revogou-se a lei e Tiago, o próprio irmão de Jesus, disse que muitos muito, quem deixar de cumprir um só mandamento, anula-se todo, amém? Porque muitos dos rituais, sacrifícios, só poderiam ser feitos dentro do templo, sem templo, não poderia ser feito, e se você não pudesse fazer um, sequer, não poderia fazer nenhum outro também, tá entendendo? por isso que Tiago falou, se você deixar de fazer um, você tá anulando tudo, como não tinha tempo mais pra fazer, então, revogou-se a lei fisicamente, amém? E eles entendiam isso, quando esse tempo cair, será o fim dos tempos, o fim daquela era, para o início de uma nova era, amém? e eles perguntaram, qual será o sinal da sua vinda e do fim desse tempo, dessa era, desse pacto, dessa era religiosa de Moisés, desse pacto, e Jesus responde em Mateus 24, 15, e diz, eu quero fazer estudo pequeno, mas não tem como, irmão, não tem como, então, Mateus 24, 15, diz, assim, quando vocês virem, o abominável da desoração, o abominável da desoração, é um sujeito, é uma pessoa, algumas traduções bíblicas, o sacrilégio terrível, sacrilégio terrível também, é uma pessoa, é um sujeito, por que sacrilégio terrível? Porque ele era um, um gentil, e os gentios não poderiam entrar no templo, os gentios eram proibidos de entrar no templo, gentios não poderiam se aproximar de Deus, era só para os judeus, hoje, nós estamos, nos aproximamos de Deus, ou seja, Deus está dentro de cada um de nós, porque, e Alcha, né, o Cristo glorificado, que servimos hoje, derrubou a parede de separação entre Deus e os homens, hoje, para Deus, não existe mais nem judeus, nem gentios, quando a gente falamos somos gentios, geograficamente, somos gentios, geograficamente, porque, porque gentios, significa estrangeiro, que vem de goi do hebraico, se você for em Israel hoje, você será chamado de goi, será chamado de estrangeiro, quem não é judeu é estrangeiro, nós vivemos no Brasil, se vier um americano, ele é o que? É estrangeiro, está entendendo? Geograficamente, mas espiritualmente, Deus vê todos nós um só povo, a parede do tempo foi destruída, hoje somos todos um só povo, então, eles perguntaram a Jesus, quando será isso? Nos deu um sinal, e Jesus responde, quando vocês virem esse homem abominável, né, a qual falou Daniel no lugar santo, lugar santo aqui se refere ao templo, quando vocês virem esse homem no templo, esse é o dia da minha vinda, esse é o dia do juízo, esse é o dia da ressurreição dos mortos, quando vocês virem esse homem no templo, quando vocês virem esse sacrilégio terrível, esse pagão no templo, quando vocês virem esse homem do pecado, o filho da perdição no templo, esse é o dia, que é a coisa mais clara que isso, e, e a alcha aqui, Jesus ainda cita Daniel, quem ler Daniel, entenda, se você for lá em Daniel, você vai entender, vai entender de quem se trata, de quem a narrativa se trata, então vamos Daniel, 29, 26, preste atenção aí pastor, Daniel, 29, 26, Daniel, 9, 26, começa assim, depois de 62 semanas, 62 semanas, são anos proféticos, não vou explicar muito sobre isso, porque eu vou ter que dar muita volta aqui, significa que desde quando os, o povo judeu saiu da Babilônia, até ser dado a ele a permissão de construir o segundo templo, amém? Desde essa época, até a época em que Jesus viria, que Jesus nasceu e apareceu, e começou a pregar, desde essa época, né, Jesus seria morto, depois que passasse essa época, esses anos, viriam um ungido, e esse ungido será morto, e já não haverá lugar para ele, já não haverá lugar na terra para ele, né, a cidade e lugar santo, a cidade de Jerusalém, lugar santo, templo, é, serão destruídos pelo príncipe de um povo que arde vir, a minha bíblia está bem clara, tem umas que não fala príncipe, mas a minha tradução que está bem clara, príncipe de um povo que arde vir, por que príncipe? Porque ele é filho do imperador, filho do imperador, é príncipe, filho do imperador vespasiano, filho do imperador, príncipe, e esse príncipe, ele viria e destruiria a cidade e destruiria o templo, o fim será como uma inundação, guerras continuarão até o fim e desorações serão decretadas, porque ele invadiu os 70 e na verdade essa guerra acabou em 73, muitos judeus foram mortos, muitos judeus foram perseguidos, muitos judeus foram levados como prisioneiros para ser vendidos como escravos aos irmãos latinos, aos gregos, os gregos eram irmãos dos latinos, irmãos dos romanos, porque eles tinham negócios juntos, então eles venderam muitos judeus para ser escravo deles, então policial ele esclarece ensinando eles quando esse dia acontecer quem estiver nas suas casas fuja para o monte quem estiver no monte não volte para a cidade quem esqueceu alguma roupa alguma capa que ele disse não volte para pegar porque poderia ser pego poderia ser morto poderia ser pego como como escravo tá bem é isso que Yalch estava alertando ali a mulher grávida porque dia de guerra as mulheres grávidas como é que faria ia ser dia que ia ter fome ia ter doenças porque ia ter vários né mortos ali né tem coisas que eu não posso falar no youtube aqui mas vocês entendem ia ter moscas ia ter vermes doenças é isso que é narrado aqui não é uma coisa que vai acontecer não é uma coisa que vai acontecer se bem né que esse vídeo aqui eu não coloquei para menor eu cortei menor de assistir né é tem restrições para menor que tem coisas aqui que é da história que às vezes a gente fala e sabe é impossível deixar de falar porque está escrito aqui né mas é isso que estava para acontecer naqueles dias deles não vai acontecer nos nossos dias não virá para acontecer nos nossos dias né então aqui é quem é esse homem que que Daniel chama de príncipe de um povo é Tito Tito um príncipe romano filho do imperador romano Vespasiano que invadiu Jerusalém em 70 DC destruiu a cidade destruiu o templo tanto que você for lá em Jerusalém hoje não tem mais tempo a única parte que restou do tempo foi o muro das lamentações que eles ficam lá fazendo suas orações o tempo foi destruído em 70 DC você pode perguntar um judeu quando esse tempo foi destruído o judeu ele vai te responder em 70 DC pelo exército romano Lucas já fala aqui quando vir em Jerusalém cercada de exércitos Lucas está falando sobre quem exército romano cadê o tempo existe o tempo hoje não existe mais o tempo hoje então para o Cristo vir o que que precisava precisava existir o tempo precisava todos esses discípulos estar vivo porque ele disse que muitos que estavam ali não morreriam até que ele viesse cadê esses homens como disse meu irmão aqui que João tem dois mil anos esses homens tem que estar vivo se Cristo não veio pastor esses homens tem que estar vivo o tempo tinha que estar erguido ah vamos fazer o terceiro tempo não esse terceiro tempo não faz parte da história se fizerem se fizerem é uma coisa difícil para fazer porque não é só pegar e fazer o próprio governo de Israel não quer esse tempo quem quer esse tempo é a vontade de alguns religiosos lá que o próprio governo não quer isso porque vai causar a guerra porque o dono da rocha é o local onde teria que ser o tempo e lá hoje tem uma uma mesquita lá tem uma mesquita lá muçulmana então ia arrumar uma guerra que o governo Nathaniel não quer essa guerra está entendendo então ele não quer guerra com os palestinos a guerra deles hoje não é com o palestino é com o grupo Hamas que é um sujeito que eu não posso falar também aqui que teve outro vídeo lá que eu falei e eles cortaram a visualização do meu vídeo então não vou repetir mais tá mas é isso aí amado essa história aqui já aconteceu e aqueles discípulos sabiam que isso ia acontecer no tempo deles uma coisa que os evangélicos não conseguem não conseguem entender nem escrito o que eles conseguem entender mas eles entendiam que aquilo ia acontecer no tempo deles porque Yalcha em Mateus 24 36 34 Yalcha falando relatado por Mateus ele diz eu lhe asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam esta geração não é a geração aqui do irmão André não é a geração do irmão André do meu filho dos meus netos não esta geração se refere à geração do que eles viviam no primeiro século onde aquelas pessoas viviam onde Jesus e o Pedro Paulo João Tiago onde eles viviam a geração a geração que também atingiu Paulo Timóteo Barnabé geração deles a geração que eles viviam não se refere a nossa geração hoje e nem a geração dos nossos filhos nossos netos que virão não 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 meu amado eu lhe asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam geração deles lá daquela época o céu e a terra passarão mas as minhas palavras jamais passarão o céu e a terra passarão quer dizer passarão dias passarão anos mas a minha palavra que dizer e alxa vai se cumprir não passarão não passarão esses esses anos esse céu essa terra significa anos e dias não passarão sem que as minhas palavras sejam cumpridas tudo o que eu falei vai ser cumprido quanto o dia e a hora aí que os evangélicos vêm querer refutar a gente quanto o dia e a hora ninguém sabe nem os anjos do céu nem o filho se não somente o pai aí eles viram pra gente falar o jesus está falando ali que os anjos não sabem nem ele próprio sabe somente o pai sabe como vocês aí preteristas dizem saber porque vocês detupam essa palavra vocês fazem uma péssima péssima hermenêutica nessa palavra quanto ao dia a hora significa que dia será será hoje dia primeiro de abril de abril ou será mês que vem que hora será será agora às 17 horas ou será lá né às 18 horas vai atrapalhar a live do meu irmão é Carlos Antônio Gomes se isso acontecer às 18 horas não meu irmão ele está perguntando aqui quando será que dia será e que hora será isso jesus não poderia saber existia uma guerra ali entre judeus e romanos quando que os judeus iam se enfraquecer e quando que os romanos iam se fortalecer e conseguir entrar eles não sabiam como como deus sabe todas as coisas e alça jesus diz só deus sabe vocês estão conseguindo compreender e o meu irmão pastor disse mais disse então paulo mostra que isto era para o futuro sim futuro dele portanto paulo também era futurista não meu amado não aí você sai se enganado paulo não estava sendo futurista paulo estava anunciando coisas que viriam no futuro dele ser futurista são pessoas que vivem agora o presente mas crendo que as coisas do passado ainda irão acontecer no futuro próximo isso é ser futurista e paulo não estava agindo dessa forma e o pastor disse mais por isso que eu falei o seu nome para mostrar para você que esse vídeo é relacionado para você eu fiz esse vídeo não para te afrontar não para arrumar inimizade com você meu irmão eu fiz esse vídeo para que você possa entender né o que eu estou falando aqui é a verdade é a pura verdade que você pode buscar nos livros históricos como a própria bíblia está clara mostrando aqui que se refere a um príncipe romanos que invadiu Jerusalém e que destruiu esse seria o dia da vinda de Cristo seria o dia do juízo e dia da ressurreição dos mortos que já aconteceu lá em 70 DC a prova mais né visual que você pode crer é que hoje você foi em Jerusalém não existe mais tempo só existe o que restou do tempo o muro das lamentações amém então não somos lunáticos igual você falou esses lunáticos lê a bíblia e chuta sem entendimento palavra de pastor então você se intitulou pastor dizendo que nós estamos errados e você está certo porque você é pastor meu irmão eu quero que você entenda eu não quero arrumar confusão com você não quero arrumar briga com você eu te amo de coração mas o seu ensino futurista está errado estou aqui refutando o seu ensino futurista não a sua pessoa tá eu te amo de coração só quero que vocês entendam o que é hermenêutica que vocês gostam muito de falar de hermenêutica hermenêutica é Jesus hermenêutica é a ciência que estuda a interpretação das coisas no nosso caso a interpretação testamentária do velho testamento saber interpretar o velho testamento corretamente saber interpretar o novo testamento corretamente isso é hermenêutica e não existe melhor hermenêutica do que hermenêutica da graça de Deus não é prepotência nossa não não é prepotência é que a hermenêutica da graça de Deus nos dá uma visão preterista que significa o que? que nós acreditamos baseado tanto na bíblia baseado nas histórias pode pegar um livro de José que era um historiador judeu e você vai ver que tanto a bíblia quanto a história se casam e afirmam que todas essas coisas aconteceu no ano 70 DC há 1954 54 anos então vocês estão querendo reviver uma coisa que já aconteceu há 1954 anos atrás isso é ser futurista então hermenêutica preterista que baseado na história baseado na bíblia já tem a visão de que essas coisas aconteceu é a melhor hermenêutica que tem amado não é prepotência é verdade amém então espero aí meu irmão que você compreenda de coração compreenda de coração e passe a ensinar essas verdades aí na sua igreja para os seus irmãos aí amém eu fico por aqui peço a vocês aí eu faço algumas anotações aqui então estou olhando aqui para não esquecer visite aí o canal do meu irmão aí Carlos Antônio Gomes do canal Democracia Espiritual visite o canal do meu irmão tem ajudado muito aqui o canal do irmão André visite o canal do meu irmão se inscreva amém leva pessoas para conhecer o canal dele amém não deixa de dar like você está me vendo pela primeira vez eu sou o irmão André Palhares se inscreva aí no meu canal tragam pessoas para se inscrever tragam pessoas para conhecer aqui o irmão André Palhares esqueceu é conhecer aqui o nosso canal amém compartilha nossos vídeos para mais pessoas poder ouvir essa sabedoria maravilhosa da graça de Deus amém você que já são inscritos traga mais pessoas participe mais meus irmãos traga mais pessoas vocês que são só ouvintes participe mais meus irmãos escrevam é gratuito é gratuito amém então eu fico por aqui declara a mente de Cristo ativado em todos vocês para que vocês podam entender e compreender espiritualmente que encha o seu espírito de conhecimento de sabedoria do segundo evangelho da graça de Deus amém e venha sair da escuridão do obscuramento de conhecimento igual o sistema religioso ensina para a luz da verdade do Cristo glorificado amém convido vocês aí para que venham nos visitar amém então é isso aí não tem mais nada aqui para dizer graça e paz até a próxima muito obrigado amém